Tô aqui de novo, Paty, eu ainda não consegui, não consegui acabar com aquele vacilão daquele manivela, não consegui ter a vingança, fazer o que você merece, mas pode ficar tranquilo aqui, eu vou honrar minha palavra, eu vou honrar minha promessa, eu vou acabar com aquele manivela, custe o que custar. Vamos, vamos vazar daqui logo todo mundo, vamos quebrar geral pra favela aí, mano, bora tio. Aê, mano, cautela no bagulho, visão geral aí, tá ligado? Avisa que nós chegou, hein? Avisa que nós que tá chegando aqui, mano. Vou encostar o aparatinho aí, tá suave. Caraca, o movimento tá grande, hein? Será que os moleques já tá aqui já? Uai, só tá o porto. E aí, portuga, enfermeza, mano? Fermeza? Bagulho é o seguinte, uai, cadê o RC, tio? Ele deu uma saída aí, pô. Pode pôr, então. Bagulho é o seguinte, tá vendo que tem dois envelopes aí na tua frente aí, mano? Tá vendo aí? Tô vendo, mas não sei o que não, pô. Então, mandei chamar o seu, o RC também, depois ainda vai saber que ele tá aprontando, mas enfim, mano, o bagulho você leva pra ele também. Isso aí, mano, é o pagamento aí pelo resgate, que vocês ajudaram aí no resgate do mosca, tá ligado? Você e o RC, fechou? Fechou. Mas e aí, cara? Pera aí, não. É que assim, mano. Pode pôr que eu tô ligado como que funciona, né? A vida depois que a gente sai da cadeia, mano, sem nenhum centavo no bolso. Essa grana aí vai ser boa aí pra poder dar uma reerguida na moral do 6-2 aí, fechou, mano? Fechou, mas o que nós tá querendo mesmo é ver se tem uma oportunidade aí, tá ligado? Oportunidade, mano? Isso aí. O bagulho é o seguinte, vai pra cá, ô, Portuga, mano. Zé, eu já vou te passar o papo reto, tá ligado? Cês aí fizeram o certo lá no bagulho, ajudaram pra caramba, mano. O resgate do mosca aí foi sensacional na parada. Consegui, mas o irmão tá junto com nós ali na caminhada. Mas aí, mano, a gente não tá tendo nada por agora não, tá ligado, mano? Não tá tendo nada por agora. Não, pode ficar tranquilo, mano. Dá um salve no RC também, dá esse alô pra ele aí, tá ligado? Mas assim, mano, cês foi procedência no bagulho, eu não quero desperdiçar não, mano. Que cês é bagulho da hora mesmo aí no corre. Faz o seguinte, mano, se a linha namoradinha aqui na quebrada aqui, mano, que a primeira vaga o bagulho que aparecer aí, a oportunidade é sui dele, fechou, irmão? Fechou. Então demorou então, mano. Poupa o boot no pé e seguindo a caminhada aí, fechou? O movimento tá grande aqui, mano. E aí, ô, vapor? O bagulho é o seguinte, mano. Vem pra cá. Vou sair pra resolver umas neuras ali rapidão, mano. Tem umas paradinhas ainda pra continuar resolvendo aqui na cidade antes de eu voltar pra Godisópolis, tá ligado? Então cês pegam aí e pode ficar na contenção qualquer coisa, tá? Fechou então, tamo junto, mano. Fazer umas bagulhinhas aqui na city ainda, pai. Cadê o número, mano? Cadê o número, velho? Não é essa aqui, também não é essa. Cadê esse número, velho? Vai ser lá pra frente, então, mano. Ah, deve tá vindo aí agora. Ih, vai rodar, cara. E aí, pai? Tá roubando? Firmeza? Tá precisando alguma coisa aí, pô? Tô atrás do número aqui, mano. Cês sabe onde tá esse número 35 aqui dessa casa? Eu não sei onde tá o número 35, não. Mas eu sei onde tá ponto 40, rapaz. Vai, desce até a moto. Perdeu. Perdeu. Perdeu, pô. Perdeu, vai. Anda, vai, vai. Tira a mochila. Tira a mochila. Tira a mochila, pô. Cê é surdo, rapaz. Tira a mochila. Anda. Vai, me dá. Dá o bagulho aí. Isso, vai. Firmeza. Agora o bagulho eu segui. Tu rodou, rapaz. Tu rodou, tá? Vai, só voar, dando que eu apago tu. Vou apagar tu. Trabalha do cacete, rapaz. Tocó. Otário. Peguei uma barca. Ajuda. Ah, é magrela. Mano, dá real pra tua aí, velho. Gosto da presença de vocês aqui, mas eu tô me alinhando lá certinho em Godisópolis, tá ligado, mano? Cês é fechamento, mano. Cês é meus faixas no bagulho, tá ligado, mano? Mas minha família tá lá, né? Os bagulhos, tem uns bagulhos pra resolver lá ainda, tá ligado, mano? Socorro, socorro. Ih, que bagulho é esse, tio? Que bagulho é esse, mano? Socorro, socorro, socorro. Que isso, irmão? Ô, ô, sobe no bagulho não, tio. Sobe no bagulho não. Me é que Zadamira nesse mano aqui. Que que foi, irmão? Desculpa aí, mano. Desculpa aí que roubaram minha moto ali. Como é que é, mano? Pera aí, pera aí, pera aí. Brota geral aqui, mano. Brota geral. Desce aí, magrela. Desce aí, mosca. Como assim, mano? Como assim roubaram o seu bagulho? Roubaram aonde, mano? Roubaram ali embaixo, mano. Eu tava fazendo entrega de comida e o cara roubou minha moto, velho. Não, mas pera aí, pera aí, mano. O bagulho, pera aí. Dá-lhe o papo. Vem com a história certa aí, mano. O cara te roubou. Ele te roubou dentro da favela ou fora da favela, mano? Roubou dentro, mano. Eu tava fazendo... Eu tava procurando o número da casa pra entregar comida e ele me roubou, velho. Caraca, maluco. Aê, mano. O bagulho é o seguinte. Geral, mano. Saca do fuzil aí, mano. Bora, geral. Já mete no rádio aí, mano. Tamo atrás do rato. Como é que ele é, mais ou menos? Você lembra, tio? Mano, ele tava de blusa verde, velho. Blusa verde? Mais algum bagulho? Mano, não lembro, velho. Tá, firmeza. Qual que é a cor da tua moto, mano? Meio azul escura, mano. Azul escura, aê, mano. Mexado no bagulho. Geral, mano. Geral. Já vou até bater no rádio. E aí, mano. Visão. Visão, vaposada. Geral, aê, mano. Que vem uma motoca meio azul escura aí, rodando na favela. Aê, mano. Pode pipocar. Pode capotar o maluco, tio. Tá de sacanagem, aê, mano. O bagulho é o seguinte. Vamos descer pra pista também, mano. Geral, aê. Tá ligado, aê, mano? Você fica aqui no bagulho que não vai encontrar a sua motoca, mano. Rato dentro da quebrada aqui não é permitido não, mano. Robô dentro da nossa quebrada aqui. O bagulho é louco, mano. Bora, mosca. Você já procura lá na primeira entrada, o Magrelo. Já procura lá pra outra entrada e é nóis, mano. Fechamento brabo. Todo mundo. Vambora, mano. Vamos procurar aí. E você fica aí, irmão. Você fica no bagulho aí. Se tiver bagulho errado nas ideias, vai cobrar o C, tá ligado? Vamos ficar aí, tio. Vambora. Desce, 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 Magrelo. Desce pra pista, mano. Desce, 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 desce. Procura esse rato aí, tio. Mano, tá de brincadeira, velho. Já tamo aqui rodando no bagulho, já procurando esse rato no meio da favela, mano. Já faz hora, tio. Já faz hora, mano. Já vou dar um salve aqui no rádio aqui. E aí, visão, minha tropa. Bagulho é o seguinte, mano. Não encontrei nada, nada até agora, tá? Se alguém souber de alguma coisa desse salafraia, desse rato aí, mano, dá um salve aí, demorou? Dá um... Pera aí. Pera aí do rádio. Pera aí, mano. Pera aí, mano. Não acredito, fião. Não acredito. Olha a moto azul escura ali. Olha os bagulhos de iFood ali. E aí, o seu comédia? Você aí embaixo aí. Levanta a mão, tio. Levanta a mão. Que isso? O da mão, ele tá achando que ele é que pode atirar em mim, esse comédia. Tá achando que você é quem, o seu vacilão? Tá achando que você é quem, o vacilão? Vai. Caramba, mano. O cara pegou. Vai, 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 vai. Tá de sacanagem, tá de sacanagem, velho. Caramba. Nossa, mano. Como é que eu vou atrás desse comédia, mano? Como é que eu vou atrás desse cara aqui, velho? Oh, oh, oh. Desce, desce, desce. Dá uma moto, dá uma moto, dá uma moto. Depois você pega. Depois você pega. Depois você pega, mano. Tá de sacanagem, velho. Vai, 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 vai. Cadê esse comédia, mano? Tá achando que você vai roubar dentro da quebrada, ladrão? Você não vai roubar mesmo, não, tio. Tá de brincadeira. Vacilão, mano, vacilão. Você vai morrer, ó, seu rato. Você vai morrer, tio. Vai, 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 vai. Acelera no bagulho, mano. Acelera no bagulho, feio. Pô, 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 pô. Ele tá achando que ele vai fugir de mim, mano? Não vai mesmo, mano. Comédia do caramba. Esse comédia não vai mesmo, tio. Bora, 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 bora. Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Vai, 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 tio. Cadê, 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 cadê esse comédia, mano? Cadê esse comédia, mano? Pra onde que ele foi, pra onde que ele foi, mano? Ali, 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 ó. Nossa, mano, acertei bem na moto, mano. Caraca, vai, 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 vai. Vacilão, vacilão. Você vai morrer, você vai... Para essa moto aí, tio. Para essa moto, você vai tomar. Você vai... Vacilão, mano. Vai, 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 vai. Nossa, vai ter o que ele merece. Vai ter o que você merece, seu comédia. Você vai cair, seu comédia. Você vai cair, fião. Vacilão, 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 mano Vai, 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 vai Bora, motoca, bora, motoca Bora, motoca, acelera no bagulho, mano Sacanagem, véi Acertei seu comédia, mano, ele vai ver como é que ele rouba dentro da quebrada, mano Vai, 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 vai Vai cair, seu comédia Você vai ver o seu... Vacilão, mano Tá de tiração, mano Tá achando que ele tá tomando fogo de... Tá dando fogo em polícia, mano Vai ficar fazendo uso de trouxa Mano, eu vou te pegar, seu... Vou te pegar, seu boroca do caramba Vai, vai, vai Caraca, vai, 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 mano Bora, tio Bora, 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 bora Vai, vai, vai Caramba, vai, tio Vai, vacilão, vai, vacilão Para o bagulho, para o bagulho, tio Para o bagulho, para o bagulho Perdeu, perdeu, perdeu Mano, esse cara tá de brincadeira comigo, mano Esse cara tá de brincadeira comigo, mano Agora você já era comédia Fica no chão Fica no chão, seu comédia Vai, vai Fica no chão, doidão Fica no chão Fica no chão Não tenta nada Não tenta nada Ai, ai Caramba, pô Que isso, meu? Minha perna Coé, coé, coé E aí, mosca O bagulho é o seguinte Peguei esse comédia aqui desse rato aqui Não tem vez Ô, seu comédia Atirei na perna, não mata ninguém, não Vai, levanta, tio Levanta Levanta, pô Coé, 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 na moral, hein Precisa disso não Precisa disso não, velho Precisa disso não Precisa disso o caramba, vai Entra pra dentro do carro Ô, mosca, já entra ali, mano Eu vou colocar esse comédia ali no banco de trás Vai, comédia Você tá achando que você vai aonde? Hein? Você tá achando que você vai aonde, seu rato do caramba Entra aí Ah, vai nada comigo não, pô Vai nada comigo não Vai nada o caramba Pera aí, mosca Pera aí, deixa eu fechar o bagulho aqui Aí, a parada é a seguinte Leva esse comédia pro abate Você já sabe o que a gente vai arrumar com ele Vou, vou, vou dar um rádio já naquele Naquele buraco daquele iFood também, mano Vai lá, vai descendo Tá de sacanagem, mano Cadê o rádio no bagulho? E aí, mano? Visão, tio Visão É o cachorro Cala a boca também, tio Ó, visão, mano O bagulho é o seguinte Avisa o motoboy aí, o motoca aí Que a gente tá com a moto dele na pista aqui, tá ligado? O bagulho a gente não vai pegar, não A gente vai mandar um dos moleques pegar aqui Pra levar lá pro local, tá ligado? E avisa que a gente pegou lá o rato também Leva esse motoca lá pro localzinho Que a gente vai bater esse comédia agora, tio Tá achando que vai roubar dentro da favela E vai ficar desse jeito? Hum, aqui não, Joe Aqui não Vai cobrar geral agora Ué, solta nós, solta nós aí, pô Solta nós, solta Eita, pega Ai, minha perna Eita, pega digo eu, maluco Cê tá achando que o C é quem, seu comédia? Hein? Dá a voz aí, ladrão Por que que cê tá roubando dentro da quebrada, mano? Ainda mais roubando o trabalhador Cê tá achando que cê é quem, seu comédia? Hein, ladrão? É É que nós tá comendo, né, pô Nós precisa Nós faz uns corre aí, meu E aí, mano Eu sei como é que é E eu sei como funciona, tá ligado? Quer fazer corre? Faz em outro lugar, mano Dentro da quebrada não é lugar de fazer corre, não Seu safado do caramba Cê é um rato, moleque Isso que cê é Cê é um comédia de um rato Cê ainda meteu o louco, mano Porque cê me pegou No pior dia, tá ligado, ladrão? No dia que eu tô mais irritado No dia que eu descobri uma parada minha aí Um bagulho particular Carregue, mano Eu tô doidinho pra amassar um, seu comédia Só que quem vai amassar o C Não vai ser eu não, tá ligado? Cadê aquele... Cadê aquele com? E aí, entregador Vem aqui, tio Calma aí, calma aí, cabeça Tô chegando, hein Tô chegando Vem logo, mano Vem logo no bagulho aqui A parada vai ser o seguinte, tio Pegamos o rato Pegamos a tua motoca E o cara tá aqui Agora, ladrão Cê vai pegar e cê vai amassar esse cara Vai, tio Não, não, cabeça Eu só quero a moto mesmo ir embora Só, só isso Que, mano, é só que é a moto, tio Cê tá de brincadeira no bagulho, mano Nós foi atrás do cara Agora cê não vai amassar ele? Não, pô Preciso de isso não, mano Não, não É o caramba Primeiramente Descruça esse braço aí Pra falar comigo, mano Bagulho, né Pegou, né Foi mal Corre aí pra recuperar Tua motoca Agora, bagulho Vamos fazer assim, então, mano Nós vai pegar Nós vai soltar esse comédia aqui Eu vou deixar ele te bater Fechou? Não, cabeça Não, cabeça Não, cabeça É o caramba, tio Tá me tirando Ou cê bate nele Eu que te bato, mano Não, então demorou, então Vou bater nele, então Então vai, vai, ladrão Vai Agora cê amassa esse comédia aí Então, seu vacilão Cê não queria me roubar? Então Agora toma agora, seu vacilão Vai morrer, entendeu? Seu vacilão Vai aprender a roubar o manto Ai, 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 pô, ai minha perna, ai minha perna aí, meu, ah, ah, minha perna, ah, meu estômago aí, meu, ah, tá doendo, pô, tá doendo, velho, ah, tá doendo, pô, para aí, pô, por favor, por favor. Amassa esse comédia aí, mano, amassa esse comédia, porque rato na quebrada não, hashtag rato na quebrada não, mano, aqui o bagulho não tem vez, mano. Tem que entender que a parada aqui é desse jeito, e ainda nós tá maciando, é pouco, tá ligado, tá maciando, é muito pouco no bagulho, mano, mas aí, ô do iFood, vai, pode parar aí, mano, pode parar, ajoelha aí esse comédia aí também, ajoelha aí, vai, ô seu comédia, ajoelha aí, ladrão, ajoelha aí, vai, vai, anda, fica epiando aí no bagulho. E aí, ô do iFood, vem aqui, mano, vem aqui, vem aqui, vem aqui, você vai fazer o seguinte, mano, você vai pegar essa motoca e vai ralar a pedra aqui, vai, que o restante você não precisa ver, não, pode pegar a motoca, tio. Vai, do iFood, vai, o bagulho é teu, agora o nosso papo vai ser contigo aí, ô seu comédia, o nosso papo vai ser com você agora, seu vacilão. Que isso, pô, que isso, cabeça, você vai fazer o que comigo, velho? Traz esse comédia aí, mano, traz aí, que minha paciência já falei, tá pouca, ladrão. Ah, isso aí é covardia, ai, minha perna, isso aí é covardia, pô, é covardia esse negócio aí, meu. Covardia no bagulho, mano, é o seu pegar e roubar aí de trabalhador dentro da favela ainda, mano, isso que é covardia, tá ligado? Esse bagulho não se faz aqui não, ladrão. Aí, nem não, libera só eu aí, pronto, pô, eu pago a moto aí, ó. Libera o caramba, mano, vai, qual que são as últimas palavras aí, ô doidão? Ah, quer saber, pô, ai, cabeça de fósforo, aí, ô doido, vai pro inferno, pô. Eu que digo isso, otário, vai pro inferno, seu comédia. Vacilão. Rato na quebrada, não. Tá me tirando, fi? Não é desse jeito que funciona aqui, não. É a tropa, ladrão. É a tropa. Vambora, rapaziada, vamos ralar daqui, mano. Vamos ralar daqui que já era, tio. Hã? Pera aí, pera aí, visão geral aí, mano. Visão geral no bagulho aí. Tá me ligando. Alô? Hã? Como é que é? Como é que é? Eu... Eu tô indo pra aí agora. Tchau. 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 Tchau.